Muito boa tarde a todos e a todas. Então, como a gente já falou, hoje é o Dia Mundial do Câncer. Eu sei que muita gente nem gosta de ouvir essa palavra, né? Associei esse nome a uma maldição, uma sentença de morte, é como se fosse um fim. Mas não é mais assim. Nos últimos tempos, com o avanço da medicina, da ciência, as chances de cura e de qualidade de vida dos pacientes aumentou muito, principalmente se o diagnóstico for feito cedo. E é por isso que esse dia foi criado, lá no ano de 2000, pela União Internacional para o Controle do Câncer com o apoio da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para aumentar a conscientização e educação mundial sobre essa doença. Outro objetivo é influenciar governos e os indivíduos, nós todos, para que se mobilizem pelo controle do câncer, evitando milhões de mortes a cada ano. Hoje ainda nós vamos conversar com uma médica que, além de cuidar das pessoas, passou a ser cuidada, né? Além de cuidar das pessoas, dos pacientes, agora ela é cuidada pelos próprios médicos, porque ela está passando por um câncer de mama. Além de uma profissional de referência, ela é uma pessoa incrível e vai estar aqui com a gente. Você já pode ir participando. Agora nós vamos mostrar um caso de câncer infantil e pedir a sua ajuda para uma família de São José do Cedro, que está em Chapecó, no Hospital da Criança para o Tratamento. A Tata vai contar agora para a gente a história do pequeno Leonardo. Foi em dezembro do ano passado que a vida da Giovanni e da família virou do avesso. No dia 29, o pequeno Leonardo, de quase 4 anos, apareceu com ínguas no pescoço. Assim, do nada. Uma ida à pediatra trouxe o diagnóstico. Leucemia meliode aguda, um tipo de câncer nas células do sangue e na medula óssea, região em que essas células são produzidas. Eu também não tenho, assim, muito conhecimento, mas um pouco até agora que a gente foi aprendendo, é aquela, como eu digo, a evolução do quadro é muito rápida. Então, você tem um hemograma num dia de um valor X de células, de plaquetas, por exemplo. No outro dia, às vezes, cai pela metade e no outro dia pela outra metade. Então, é muito rápido, né? Pelo menos, o que aconteceu com ele foi assim. Então, é aguda mesmo, porque não é uma coisa que você tem muito tempo para você elaborar um plano, né? Os médicos tiveram que agir muito rápido. Então, eu descobri... A gente suspeitou que tinha alguma coisa errada e levei na pediatra, mas nunca imaginei que era isso no dia 29. E no dia 30 de manhã, a gente já estava aqui sendo atendido e ele já internou e ficou aqui para o tratamento. A gente passou a virada do ano aqui e, desde então, assim, ele está sendo tratado da melhor forma possível. Eu não sabia que tinha um hospital tão bom aqui em Chapecó. Eu estou muito feliz nesse sentido e sinto assim que a gente está em excelentes mãos, realmente. Já faz mais de um mês que mãe e filho dividem as 24 horas do dia no hospital. Ela pegou licença do trabalho e o pai vem de São José do Cedro, onde a família mora, visitá-lo todos os finais de semana. Leonardo já fez todas as sessões de quimioterapia e agora entrou na fase de recuperação do organismo e da imunidade, que pode levar mais alguns meses. Ainda assim, ele precisará se internar outras vezes para dar continuidade ao tratamento. É um susto muito grande. No primeiro momento, a gente até tem um pouco de negação. A gente pensa, não, mas os exames vão mostrar que não é isso, que não é. E aí, quando vem a confirmação, aí, no primeiro momento, a gente tem muito medo, né? Um desespero, como eu falei. Medo mesmo, né? Porque é uma doença assustadora. Mas aí, depois, vai passando. Você vai conversando com os médicos, né? Então, o que tem tratamento, como que funciona. E aí, você vai vendo que não é o fim do mundo, né? E vai vendo que ele precisa, né? Que a gente esteja forte, que ele precisa que a gente dê força para ele. Ele é pequeno, ele ainda não entende a maior parte do que acontece. Ele não entende os procedimentos direito, né? É bem novinho ainda, né? Então, para ele é tudo novo, ele foi nas consultas, mas ele, mesmo outros procedimentos, tirar sangue, mas outras coisas assim, ele não fazia nem ideia como que funcionava, né? Ficar no hospital, nunca ele tinha ficado. Tu falou que vocês perceberam ínguas no pescoço, né? Mas antes disso, ele teve algum sintoma, alguma febre, alguma coisa que mostrasse que ele estava doente ou estava com leucemia? Não, na verdade, ele, inclusive, quando apareceu as ínguas, a primeira íngua que apareceu, uns dois, três dias antes do dia 29, a gente até pensou que ia dar uma febre, né? Geralmente, uma íngua, uma infecção, dá uma febre. E não apareceu nada. E aí, no dia 29, foram mais ínguas, muitas. Aí, né, eu pensei, eu e meu marido, pensamos, não dá para ficar esperando, vamos ter que ir atrás para ver o que é, mas nenhum momento a gente imaginou que fosse leucemia. A gente pensou alguma outra doença, alguma outra infecção que não estava aparecendo. E como o tempo corre, amigos e familiares começaram uma campanha nas redes sociais para encontrar doadores de sangue e plaquetas para o Leonardo. A princípio, a doação, então, é para sangue, que aí a separação de plaquetas é feita no hemosque. Então, eles vão receber o sangue total e lá eles fazem a separação, destinação. Alguns vão para plaquetas, outros ficam para o sangue total, enfim. Mas quem faz essa separação é o hemosque. E como é que tu percebe o Leonardo, assim? Ele está levando tudo isso numa boa? Tu falou que ele, às vezes, não tem muita noção, mas como é que está o humor? Como é que ele está? Como é que está essa vida de vocês nesse um mês, Giovanni, dentro do hospital? É, não é fácil. Mas ele é uma criança querida, assim. Ele tem um medo dele, então ele tem um pouco de pânico, assim, né? Com quem entra pela porta, ele já olha se tem uma agulha, se tem alguma coisa na mão. Então, ele está com medinho disso, né? Mas tem um trabalho com psicólogo aqui no hospital, então o atendimento aqui é excelente. Ele está com bastante brinquedos aqui, alguns que a gente trouxe de casa, outros que o Dinda mandou. Tem as varinhas também que choram um pouquinho, porque está com saudade de casa, com saudade do pai, da mana, dos outros familiares, vô, vô, tios, pessoas que ele convivia quase que diariamente, semanalmente, pelo menos, né? E agora está tanto tempo longe. Bem, a gente encerra, então, encerro desejando toda a força, todo o amor, todas as boas energias do mundo para você, né? Porque imagino que não deve ser fácil ver um filho numa situação dessa, né? E, a princípio, diretamente não poder ajudar. Esperamos também que, assim que vocês passarem por essa, por favor, nos comuniquem, para a gente também poder dar a boa notícia para todo mundo aqui, que vocês passaram por essa, estão voltando para casa e que está tudo bem com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar divulgando tanto a campanha, como também a história, porque, às vezes, tem outras famílias também que, né, são sutis, assim, esses sintomas, que, às vezes, a gente não percebe. Então, aí, pode estar ajudando outras famílias que têm filhos pequenos, né? E a oportunidade de estar divulgando a campanha também, né? Porque, como ele vai precisar muitas transfusões durante o ano, esse banco de sangue precisa ser mantido, né? Por um tempo que a gente nem sabe quanto tempo ainda, né? Mas precisa ser disponível sempre, né? E, aí, para acontecer isso, a campanha vai durar mais tempo do que só agora no início, né? E muito obrigada pela oportunidade e pela atenção de vocês. A gente que agradece, né? A família toda do Leonardo, né? A mãe que está ali, que aceitou parar lá um pouquinho, porque, quando a gente falou com ela por telefone, ela disse, eu não consigo parar muito porque ele precisa de mim o tempo inteiro, né? Então, como a Tata falou ali, força para a mãe, força para a família. E, aí, ó, quem puder ajudar, todos nós, né? Devemos doar sangue, assim, quando a gente pode, vai lá e faz a doação. E, aí, no caso, quem tiver o A negativo, que é o tipo do sangue do Leonardo, vai lá, gente, doa e, aí, faz em nome do Leonardo Gabriel da Silva Teles, né? Mas, quem puder doar todo tipo de sangue, sempre é bem-vindo, por causa que tem muitos casos como esse, né? Como esse, outras patologias também, né? Outras doenças aí, que as pessoas precisam de sangue. Então, tá aí. Vamos ajudar o Léo, né? Vai lá e doa. Agora que a gente vai explicar mais ou menos como que funciona, mas anota aí, Leonardo Gabriel da Silva Teles, né? A gente agradece mais uma vez a família. E, como a Tata disse, a gente vai acompanhar ali para mostrar daqui a pouco a volta da família para casa. E, como a Tata disse...